Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês, não é um dos meus vídeos prediletos. Confesso que toda vez que eu venho falar sobre esse assunto mexe muito comigo, me deixa muito triste. Porque é uma coisinha que acontece com a gente, que acho que acontece pra tentar nos derrubar, tentar nos desanimar. Mas é a vida né gente, tem momentos bons, momentos ruins. E esse vídeo que eu vim gravar pra vocês hoje, como vocês viram aí na descrição do vídeo, fala sobre a minha alopécia androgenética. Eu já gravei outro vídeo aqui pra vocês no canal, falando desses mesmos assuntos, vou deixar linkado aqui em cima. E é um vídeo que mexe comigo, e eu acho que enquanto eu não melhorar 100%, eu não vou ficar 100% bem. Sei que tem pessoas com problemas piores, tem pessoas com doenças incuráveis, não estou desmerecendo pessoas que passam por isso, nem nada disso gente. Mas é que cada um aguenta da forma que tem que aguentar, né. Eu passei no médico tem dois meses, eu ainda não pude fazer os meus exames, eu tenho 11 exames pra fazer. Não pude fazer os meus exames ainda gente, porque eu ainda não tenho condições. Porque eu tenho que pagar a médica, que eu vou retornar, tenho que pagar os 11 exames que eu vou fazer, que vai dar mais de 400 reais. Então assim, no momento eu não estou com condições, estou tomando ainda os medicamentos que foram passados pra eu tomar. Confesso que tá sendo um momento muito difícil pra mim, até porque o meu cabelo ele continua caindo. Não sei se é por conta dos medicamentos que eu estou tomando, mas toda vez que eu pentei o cabelo, ou toda vez que eu passo a mão, cai. E hoje em dia já não cai mais o cabelo quebrado, não cai o cabelo fraco, cai todos os cabelos gente. E o meu cabelo ele cai inteiro, ele não cai o cabelo quebrado, sabe, ele cai inteiro. Eu passo a mão assim, já cai o cabelo inteiro, toda vez que eu lavo, que eu penteio, toda vez que eu vou fazer algo, meu cabelo ele cai. Isso me deixa muito triste. Eu já não tenho mais vontade de sair. Quando eu saio me dá vontade de pôr boné, me dá vontade de... Às vezes nem de sair, falar a verdade. O cabelo da gente é uma coisa que deixa a gente assim muito com autoestima, né? Que aí você pode esculpar, você pode fazer penteados. Então o cabelo da gente, da mulher, é a autoestima, né? Eu não gosto de vir aqui, de passar pra vocês o meu lado triste, o meu lado fraco. Sei que tem muita gente que tem doenças ou passa por momentos piores que o meu, não estou desmerecendo essas pessoas. Mas como eu disse, cada um aguenta da forma que pode, né? Então eu vim aqui só pra atualizar vocês. Quem não está entendendo muito sobre o assunto, eu vou deixar linkado aqui em cima. E é isso, gente. Meu cabelo continua caindo. Aqui em cima ele está ralo. Olha. Eu estou com isso daqui de cabelo. Ó. Ainda não estou vendo nenhuma diferença. Às vezes as pessoas falam, nossa, Gi, está crescendo. Nossa, não está tão falhado como estava antes. Mas, de verdade, eu mesma não sinto diferença. Pra mim está do mesmo jeito. Pra mim, às vezes, está até pior. Porque eu sinto que está caindo mais ainda. Ó, eu passo a mão, ó. Acho que vocês não vão conseguir ver. Mas eu tiro bolo e bolo de cabelo inteiro, gente. Inteiro. Às vezes dá vontade, sabe, de fazer o quê? De pegar uma maquininha e raspar a cabeça. Sério. Quem já passou por isso ou passa, sabe como é difícil. Sabe como a gente fica triste. Às vezes tem pessoas que entram em depressão. Todas as vezes, gente, que eu acordo assim, me dá uma tristeza assim. Que é uma tristeza profunda. Que às vezes a gente não entende de onde vem. Às vezes a gente desanima de tudo. Eu várias vezes já pensei em até mesmo desistir do canal. Desistir de gravar vídeo. Por conta desses meus problemas. Sabe. Várias vezes eu já pensei em desistir, né. Mas aí quando eu lembro que tem pessoas aqui que me seguem porque gostam de mim. Gostam do que eu gravo. Gostam do meu conteúdo. Gostam do meu trabalho. Pessoas aqui que sempre estão comentando. Sempre estão deixando a curtidinha. Deixando um comentário de ânimo, de força. E eu sou muito grata a vocês por isso. Eu acho que às vezes, quando eu penso assim, desanimar em desistir. Eu leio esses comentários. Eu volto nos vídeos. Leio os comentários. Eu vejo o tanto de carinho que as pessoas têm por mim. E isso é o que me faz não desistir. E é por isso, gente, que eu estou aqui até hoje. Seguindo firme e forte. E desculpa se eu estou passando para vocês esse meu momento de fraqueza. Esse meu momento de tristeza. É que nós somos seres humanos. Nós passamos por momentos difíceis. Mas eu tenho fé que tudo isso uma hora vai passar. Meu cabelo vai voltar a crescer. Vai voltar a ser o que ele era antes. E se você está assistindo esse vídeo. Se você tem esse mesmo problema. Se você descobriu agora. Ou se você tem um problema pior. Ou uma doença pior. A única coisa que eu tenho para passar para você é que não desanima não. A gente tem esse momento nossos ruins. Mas a nossa força maior está lá em cima. Que é Deus. Que nos sustenta todos os dias. Somos seres humanos. Passamos por momentos difíceis na nossa vida. Todos nós temos nossos problemas. Temos as nossas dificuldades. Não somos perfeitos. Não somos perfeitos. Não estamos 100% às vezes felizes, alegres. É que aqui eu tento sempre mostrar o meu momento bom. Meu momento feliz. Mas como vocês são minhas amigas. Eu também quero vir passar um pouquinho para vocês do momento que eu estou passando. Então peço orações que vocês orem pela minha vida. Orem pela minha família. Pela minha saúde. Que Deus venha me dar forças para não desistir. Que Deus venha me dar condições para eu poder ter o dinheiro. Para eu poder fazer esses exames que eu preciso fazer. Não consegui fazer ainda porque eu estou de férias. Então tinha muitas coisas que eu tive que fazer. Eu pago aluguel. Pago contas. É só eu e meu irmão aqui. Então a gente tem muitos custos. Muitos gastos. Então eu ainda não consegui fazer os meus exames. Mas eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Vou descobrir realmente se eu tenho algo mais. Para poder fazer os tratamentos corretos. E é isso. Eu vim aqui só para bater um papinho com vocês. Espero que vocês me entendam. Espero que vocês não me julguem. Tá bom? E se você sentiu no coração de compartilhar esse vídeo. De divulgar o canal. Para as pessoas me ajudarem. Hoje o YouTube se tornou uma ferramenta que está me ajudando. A sair desse meu momento às vezes de tristeza. E está me ajudando em outras partes também. E eu tenho um sonho de crescer aqui no YouTube. De trabalhar aqui. E esse sonho só vai ser realizado se vocês me ajudarem. Então eu vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo. Falar com algum amigo, amiga de vocês. Para eles virem conhecer o canal. Espero muito que todos gostem dos conteúdos que eu posto. Eu gravo os vídeos, gente, com muito carinho. Não é fácil. É difícil. Tem vezes que a gente grava. A gente tenta editar. Sai o ruim. Aí a gente apaga. E aí tem que esperar um outro dia para fazer de novo. Então é muito difícil, gente. Não é fácil. Mas é o que eu gosto de fazer. E é o que eu peço para vocês. Para vocês compartilharem. Para vocês divulgarem. Para vocês comentarem aqui embaixo. Eu gosto muito quando vocês comentam. Eu sempre respondo vocês com muito carinho. E é isso, gente. Espero de coração que vocês me entendem. E aí se alguma vez vocês chegarem aqui no vídeo. Me ver, não sei, desarrumada. Me ver descabelada. Que vocês me desculpem. Que vocês me perdoem. Eu não faço isso por mal. Ou para chamar atenção. Nada disso. É que às vezes a gente acorda assim. Meio desanimadinha. Mas para a gente poder. Pôr a autoestima lá em cima. Mas para a gente poder ficar melhor. Eu sempre gravo os vídeos. Que é o que eu gosto de fazer aqui no YouTube. Que isso distrai minha cabeça. Alivia os pensamentos. A gente para de pensar um pouco nas tristezas. Pensa um pouco nas coisas boas da vida. E é isso, gente. Espero muito que vocês me entendam. Tá bom? Então, um beijo enorme. Fiquem com Deus. Peço a oração de vocês. E a ajuda de vocês também. Tá bom? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Tchau.